tudo bem? Como é que cê tá? Eu sou Daniel, esse é o Papo Católico. Fique bem à vontade pra postar os nossos vídeos aonde você quiser, você tem a liberdade plena pra isso. Se você tá chegando no nosso canal, ajude compartilhando, ajude comentando, ajude dando curtida, porque isso aumenta a visibilidade de nossos vídeos, e os nossos vídeos são somente pra uma coisa, pra glória absoluta do nosso maravilhoso Deus. Deus nos amou tanto que nos deu o maior presente do mundo e talvez a maior responsabilidade do mundo, a nossa liberdade. E por causa da nossa liberdade, no nosso mundo nós tivemos Madre Teresa de Calcutá e nós tivemos ao mesmo tempo Hitler. Nós tivemos ao mesmo tempo Martin Luther King, um Gandhi, e ao mesmo tempo nós tivemos um Stalin, pessoas que fizeram mal à humanidade. E, interessante, graças à nossa liberdade, o ser humano pode fazer, cometer atos heróicos, atos de verdadeira santidade, por exemplo, São Maximiliano Coube, que se entregou para salvar um prisioneiro que tinha família, ou seja, quis morrer no lugar do prisioneiro. E também pela nossa liberdade, nós vemos, infelizmente, o caso de uma mãe que joga um nenê pela janela. Aparentemente, sem estar doente, sem estar depressiva, a doença até amenizaria isso. Não justificaria, mas amenizaria a situação. A liberdade humana faz com que o homem seja potencialmente bom ou potencialmente ruim? potencialmente santo ou potencialmente diabólico? Mas, se Deus quis fazer o homem livre, quem somos nós para questionar? Deus sabia que, fazendo o homem livre, muitos o iam negar, muitos o iam escarrar, muitos iriam profanar o Santíssimo Sacramento, muitos iriam ridicularizar a igreja, muitos negariam, muitos blasfemariam, mas, ao mesmo tempo, Deus saberia que muitos morreriam pela fé, muitos fariam coisas boas, muitos trabalhariam cuidando de crianças abandonadas, muitos trabalhariam em hospitais, fundariam hospitais, fundariam escolas. Deus nos deu o maior presente, que é a liberdade, o tão chamado livre arbítrio. E Deus nos deu essa graça porque, você imagine um casamento, e quando nós falamos em casamento, talvez um bom exemplo seja de casamento à Sagrada Família, aqui representada por uma imagem que nós sabemos que não é Deus, nem uma divindade, e que nem devemos adorá-la, claro, mas é uma lembrança, uma memória, é um ícone da lembrança de Deus, principalmente por pessoas que são analfabetas. Mas, veja, se Jesus tivesse obrigado São José a receber Maria, esse amor não seria verdadeiro como foi o amor da Sagrada Família. Antigamente, era muito comum, na época, nossos bisavós, avós, os casamentos meio arranjados, e é claro que, às vezes, o amor aparecia nessas situações. A pessoa começava a gostar da outra pelo convívio. Mas, às vezes, isso não acontecia. As pessoas ficavam juntas simplesmente pelo respeito, ou pelo medo da sociedade, o que a sociedade ia falar, ou pelo amor aos filhos, e coisas assim. O fato é que, se nós obrigarmos uma pessoa a casar com a outra, sem amor, provavelmente, essa relação não será boa. E, na verdade, não é sem amor, sem liberdade. Não existe amor pleno sem liberdade. Deus poderia ter feito você, Deus poderia ter feito eu, Daniel, sem a liberdade humana. E aí, ele teria menos problemas, não teriam assassinatos, não teriam roubos, não teriam adultérios, não teriam estelionatários, não teriam estupradores, pedófilos. Mas, Deus quis nos dar a graça de ser livres. Porque ele queria, com você, um amor livre, um amor verdadeiro. E o amor verdadeiro só vem de uma liberdade. Se Deus nos obrigasse a o adorar, sempre às três, às seis da tarde, cair de joelho e o adorasse, ele não teria problemas, mas ele também não teria o amor verdadeiro. C.S. Lewis fala isso, no seu livro Mero Cristianismo, ou Cristianismo Puro e Simples, Deus quis pagar o preço de criar o homem livre, porque ele quis ter um relacionamento de amor verdadeiro com o ser humano. Então, por que muitos problemas existem? Pela liberdade. Essa é a primeira resposta. Pela liberdade. Deus queria que os sírios fossem perseguidos e mortos, que igrejas fossem destruídas, que cristãos fossem executados, às vezes até estuprados, estupradas? Claro que não. Deus sofre com isso? Claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, Deus respeita a liberdade daquele que ousou e optou por livre escolha a fazer o mal. Essa é a primeira resposta sobre o sofrimento do mundo. Por que Deus não elimina o mal? Porque, às vezes, pra eliminar o mal, Deus precisa eliminar a causa do mal. E, eliminando a causa do mal, Deus acaba com a possibilidade de conversão dessa pessoa. Muitas pessoas ruins se converteram pela misericórdia de Deus e não executaram o juízo antes da hora certa. Então, a resposta é porque Deus ama, porque Deus tem paciência, porque Deus espera a conversão, porque Deus é um pai paciente, como narra o filho pródigo. Ele está de braços abertos esperando o filho pensar em voltar. E não só o pai está de braços abertos, mas como Deus o pai está mandando as suas graças pra que o filho entre em si, Lucas 15, reflita sobre a sua vida e volte pra Deus. Deus te ama. Por isso Deus te fez livre. Por isso Deus te deu liberdade. Esse é o maior presente que você tem. Se você vive num país onde não há liberdade, você sabe o que eu tô falando. Se você viveu uma época onde a liberdade no Brasil não era tão grande, você também sabe o que eu tô falando. A liberdade não tem preço. E Deus sabe disso. Por isso te criou livre. Se você consegue falar mal do cristianismo, é porque o cristianismo criou bases para que a liberdade fosse aceita. Por que que existe tanta loucura em países cristãos? Coisas boas e ruins, porque são países livres. Países onde não há liberdade, não existem coisas ruins, mas também não existem coisas coisas boas. A liberdade tem um efeito colateral de trazer, às vezes, o pior de um ser humano pra fora. Porque eu tenho liberdade, eu roubo. Porque eu tenho liberdade, eu mato. Mas também porque eu tenho liberdade, eu amo. Eu me entrego. Eu salvo. Pense nisso. É o maior dom de Deus pra sua vida. Assina a notificação, me ajuda a divulgar o meu canal. Meu sonho é que ele chegue pra milhares de pessoas. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima.